Olá, boa noite, tudo bem com você? Posso começar o nosso bate-papo dessa noite? Hoje é segunda-feira, são 18 horas aqui em São Paulo. Eu sou Juliana Martins e este é o programa Entendendo Direito. Eu te convido a ficar na próxima hora aqui comigo porque no programa de hoje a gente vai falar sobre mulher. Sobre esse tema que povoa aí Hollywood e o mundo inteiro a partir de uma entrevista com Wagner Dávila, Juliana Preto e um bate-papo sobre a relação entre este tema e a lei. No final, eu ainda passo uma agenda cultural bem interessante pra você. Não me esquece, se quiser mandar seu comentário aqui comigo é só acessar nas mídias sociais, hashtag Geek Ao Vivo ou se preferir, mande o seu WhatsApp, mensagem de texto ou voz com o seu nome para o 1197-313-6617. Vamos lá, então. Vamos conhecer um pouquinho melhor sobre esse tema, né? Por que mulher? Por que o programa Entendendo Direito também tem que falar de mulher? Será que é porque ele é apresentado por uma mulher? Não, exatamente. Vamos deixar as questões de gênero de lado e vamos falar desse tema geek, que é a mulher os direitos da mulher, enfim todos esses direitos de homem e mulher falar de direitos da mulher é falar de direitos do homem também mas pra isso eu fiz um bate-papo com o Wagner Dávila e com a Juliana Preto eles fazem parte da peça Quase 40 uma peça de teatro que está em cartaz aqui em São Paulo e que eu convido a todos a assistir eles ficam até o dia 31 de março depois eles vão aí pro resto do Brasil e nessa peça a gente fala de um tema mundialmente aí que está em voga que é a solteirice da mulher aos 30, aos 40 anos o que antigamente era chamado de ficou pra titia hoje em dia já é uma nova realidade há inclusive um novo documentário que em breve vai estar à disposição de todos que reúne mulheres de Barcelona, da China, da Austrália pra mostrar que é um fenômeno mundial mulheres nessa faixa etária estão optando ou estão se deixando levar por ficar solteiras mas há várias implicações inclusive o assédio moral o preconceito da sociedade sobre esse tema será que elas estão tão confortáveis assim ou será que há uma grande pressão social e como que a sociedade lidar com isso como que a própria mulher lidar com isso e o que o direito tem a ver com isso tudo como que o direito pode ajudar de fato a mulher nessa situação e não só a mulher, a mulher, o homem todo mundo que está envolvido é por isso que a gente vai conversar com Wagner Dávila ele é o dramaturgo e roteirista e diretor da peça Quase 40 eu fiz uma entrevista com ele e você vai conhecer agora um pouquinho sobre essa pessoa sobre toda a sua formação eu quis começar o nosso bate-papo explicando quem é o Wagner e por que ele traz em 2018 essa peça pra gente então vamos lá vem comigo entender quem é o Wagner e como que iniciou a sua trajetória a sua profissão nessa área eu sou dramaturgo e roteirista e também ator por formação eu comecei a escrever com 14 anos de idade e desde então eu nunca mais parei comecei no teatro escrevendo peças enfim, no colégio depois já rapidamente acabei montando um grupo e a gente começou a tornar os meus textos mais profissionais o teatro me deu a oportunidade de ir pro cinema e tive uma experiência ótima que eu tive a adaptação de um dos textos que eu escrevi pro cinema esse texto, esse roteiro ele foi premiado enfim me deu visibilidade e eu acabei recebendo proposta pra ir pra TV onde eu comecei a escrever séries de TV que é o que eu sou especializado hoje então percebam como é alguém que começou aos 12 anos a trabalhar a escrever nessa área e por escrever o que será que ele hoje entende de teatro ele que trabalha também com TV eu quis saber porque afinal a gente tá falando de uma peça a gente tá levando para o teatro a reflexão e um tema tão importante tão debatido que precisa ter um olhar melhor um estudo melhor no dia a dia de hoje então eu fiz exatamente essa pergunta pra ele o que é o teatro pra ele por que o teatro como que ele vê o teatro nos dias de hoje eu acho que o teatro ele é puçante ele é vivo é uma arte que existe há muitos, muitos anos e muitos falaram que o teatro perderia espaço pro cinema e depois pra televisão também diz que hoje o público tá cada vez mais reduzido porque as pessoas não tem paciência de assistir algo que tem aí uma duração mais do que sei lá 15 minutos e realmente o público do teatro ele tá cada vez menor mas eu acho que ele não vai ser extinto porque existem pessoas que realmente se identificam com essa arte que são apaixonadas pelo palco enfim esse contato direto com o ator e com as histórias que são contadas e a forma como são contadas que é pela encenação o teatro também vem mudando e se transformando pra acompanhar a evolução do mundo como todas as outras artes então por exemplo hoje no quase 40 a gente tem aí um espetáculo de uma hora de duração que são 55 minutos é quase um episódio de uma comédia de uma obra seriada eu acho que a minha experiência como escritor roteirista de séries ajudou muito na questão da proposta de ter diálogos rápidos as cenas são divertidas são curtas a gente consegue absorver a história e se divertir ali em uma hora então eu acho que o teatro ele se reinventa perceberam? nesse mundo de Netflix falar em série é falar de algo tão cotidiano cotidiano e daí que o Wagner que trabalha com séries ele traz como ele mesmo falou que essa rapidez né dos diálogos das séries de hoje em dia para o teatro então vejam só como o teatro é algo pulsante é algo vivo e algo tão atualizado aí nos dias de hoje então já que a gente conheceu um pouquinho do Wagner da história dele do que ele trabalha o que ele entende pelo teatro vamos então conhecer como é essa peça Quase 40 e por que que eu trouxe esse tema aqui na Semana da Mulher Quase 40 é uma comédia super divertida onde a gente aborda os conflitos das pessoas com quase 40 anos né então são são as questões relacionadas a essa pressão social de que principalmente as mulheres precisam ser mães precisam se casar ser bem sucedidas e ainda assim cuidar delas mesmas né e então eu acho que é que é esse momento né que aí são de de quase 10 anos entre os 30 e 40 anos em que as pessoas têm um novo olhar sobre a vida né então a gente sempre fala quando você faz 18 anos você começa a pensar na vida profissional né quando você faz 30 anos você começa a rever a vida num outro sentido e quando a gente tá chegando com quase 40 a gente começa a pensar nas coisas que não foram realizadas na nossa vida mas se se essas coisas elas são realmente uma coisa que nós queremos que nós acreditamos como destino como vida ou se é uma pressão social né então a gente brinca de forma bem humorada com esse momento muito particular da vida das pessoas e tem dado muito certo as pessoas têm se identificado que o espetáculo é escrito inspirado em histórias reais então ele foi bem costurado nesse sentido então o público tem acolhido o texto a montagem de uma forma muito muito bacana perceberam bom é um tema que fala da mulher aos 40 mas Wagner já escreveu outras peças anteriores das mulheres também sobre esse assunto e aí a minha dúvida é isso porque então a gente sempre volta nesse mesmo tema né antigamente era aos 30 hoje aos 40 daqui a pouco vão ser aos 45 por que então falar e repetir esse tema será que é um tema que ainda não foi tão bem digerido por toda a sociedade ou tem tantas novidades aí a cada ano que a gente precisa voltar e apresentar uma peça e levar todos à reflexão vamos ver o que ele falou sobre esse tema né a releitura e a constante presença da solteirice desse tema nos dias de hoje a história é muito engraçada do quase 40 porque a Grace Porto e a Juliana Preto que são as atrizes do espetáculo com quem eu trabalhei durante muitos muitos anos em outros trabalhos me pediram um texto e eu falei poxa tô meio corrido né porque tava numa correria terminando um longa metragem que eu tava escrevendo e ela falou eu queria muito montar as solteiras que foi o primeiro texto que eu escrevi e aí eu falei então gente mas nos solteiras as personagens tem 22 anos vocês tem quase 40 e foi nessa brincadeira mesmo que a gente fez uma adaptação né vou falar uma releitura mas é uma adaptação mas que mudou completamente a gente só manteve os traços de personalidade de cada personagem e o fio condutor da trama né que foi costurado e repaginado de uma outra forma então quem assistiu solteiras sei lá em 1998 com certeza não vai fazer associação com quase 40 agora em 2018 que é uma outra roupagem enfim mas é muito bacana porque as histórias elas podem realmente dar um outro fio condutor e isso pra um autor é algo sensacional bom os temas se repetem né seja os 40 os 20 a solteirice o tema da mulher vai se repetindo afinal mulher é um tema que está sempre aí em moda né depois agora dos últimos acontecimentos lá de Hollywood mas sempre esteve afinal a gente até todo ano comemora o dia internacional da mulher como nós estamos agora comemorando nos próximos dias e daí a minha curiosidade por que que o Wagner escolheu escolhe falar de mulher vamos lá ouvir o que que ele falou sobre isso o meu primeiro texto as solteiras né eu falava sobre as questões do universo feminino como eu falo em quase 40 então eu sou eu sou um ator um autor que fala muito sobre as relações humanas em particular sobre o universo feminino então a maior parte dos meus trabalhos são direcionados às mulheres né tanto que na parte na televisão eu sou conhecido por escrever comédias românticas então é um é um segmento que eu gosto bastante me identifico e que que foi bem acolhido desde sempre então é é bem legal é o mulheres acolhem né os homens que sabem falar muito bem sobre elas e acolhem esse tema e até mais os homens acolhem os temas e a série sobre mulheres para entender melhor sobre as mulheres mas vamos lá isso tudo está muito bacana é um tema geek né é um tema da moda mas o que isso tudo tem a ver com o direito tem a ver com o nosso programa aqui bom quando a gente fala da solteirice aos 40 logo vem à mente essa ideia de pressão de talvez até mesmo de um assédio moral de uma certa discriminação alguém que em tese já deveria estar casado e não me está então é esse tema que eu queria falar nesse nosso programa a partir da peça do Wagner e por isso que eu também fiz essa pergunta para o Wagner como que ele entende esse assédio moral aí como que está presente na peça dele vamos lá eu acho que existe um eu não sei se essa palavra é bem assédio mas eu vou usar uma pressão a palavra pressão existe uma pressão social né eu acho que todos nós crescemos pelo menos eu que sou quase 40 né nascido no início dos anos 80 a gente cresceu para seguir um padrão que a sociedade impôs em que você tem que casar ter filhos e os seus filhos vão te dar netos e daí por diante você tem que ter sua casa que você tem que comprar e ser um homem bem sucedido uma mulher bem sucedida que são aquele modelinho que eu chamo de lego né você está brincando de lego ali então eu eu sou cercado de pessoas solteiras e eu acho que existe sim uma pressão social mas que acaba se tornando diretamente uma pressão social né muitas amigas minhas por exemplo que estavam passando passaram dos 35 ai meu Deus eu preciso ser mãe eu preciso engravidar eu preciso eu questionava mas precisa por que né ah não porque eu quero ser o meu né daqui a pouco eu não posso mais então eu acho que tem muita essa questão também de da mulher achar que o tempo dela está passando e que existe algum momento que por exemplo na questão da maternidade que se deixar passar não tem mais eu acho que tudo é muito camuflado né esse tipo de de assédio né é meio meio camuflado mas ele existe né porque você acaba sentindo isso na pele né porque a maior parte das pessoas que conseguem né se adequam a um perfil social e eu acho que é tranquilo em relação a isso também quem não se encaixa a esse padrão acaba sendo visto com outros olhos e isso não é só sobre a questão de casar e ter filhos como tudo né quando a gente é diferente e não consegue seguir um padrão ou pensa de uma forma diferente as pessoas acabam de certa forma rejeitando aquilo e tratando de uma forma um pouco mais complicada essa pressão aí social que há sobre a solteirice da mulher é um tema que quando levado ao teatro permite essa reflexão afinal essa é uma das funções do teatro desde a Grécia antiga por isso que eu perguntei pra ele como na opinião dele ele entende que essa peça pode levar a reflexão eu acho que quase 40 é uma crítica né é uma crítica sobre as pessoas que criticam né e seja essa uma crítica indireta ou direta e até uma crítica pessoal então em um momento do espetáculo né as pessoas começam a perceber que é a mulher que tá a mulher que tá ali engajada na busca pelos seus direitos né na busca na sua independência e na sua voz ativa dentro de uma sociedade ela mesma que está enraizada em padrões acaba ela mesma se boicotando boicotando a amiga do lado né ou a filha a mãe a família enfim então eu acho que é que é uma crítica a gente tem que começar a ver a vida e acompanhar esse movimento contemporâneo de mudança claro que nenhuma mudança ela vem do nada tudo acontece aos poucos mas eu acho que o espetáculo por exemplo é um resultado de que as pessoas estão abertas a falar desse tema elas se identificam com esse tema e sim buscam uma reflexão a gente tem uma força muito grande nas redes sociais recebemos mensagens de muitas pessoas dizendo o quanto o espetáculo buscou reflexão e além de entreter trouxe o sentido sobre questões que normalmente né as pessoas não comentam enfim e eu acho que isso é muito positivo o espetáculo está indo super bem eu acho que é um tema que eu penso principalmente como autor em fazer uma uma extensão provavelmente para o cinema ou para uma série de TV e a gente até recebeu uma proposta para fazer uma parceria de pílulas na internet que é uma coisa que eu estou avaliando então eu acho que é um tema que está super aí em alta e eu estou muito feliz por ter escolhido ele Bom se você ficou interessado e gostou também de conhecer as sábias e fofas palavras do Wagner né vá corra na verdade até o Teatro Vira da Lata que fica na rua Pinagés 1387 em Perdizes aqui em São Paulo a peça chama quase 40 e fica até 31 de março se você quiser comprar seu ingresso acesse o ingresso ponto com é todo sábado tá às 19 horas é só o sábado então tem que correr mesmo se você é de outro estado aproveite fique de olho na peça acesse as redes sociais da peça porque aí você vai poder acompanhar a agenda e para onde que eles vão antes até como ele falou de virar um seriado aí a gente conhecer melhor e se divertir melhor com elas bom conseguindo né falar então prosseguindo o nosso tema eu não só falei com o Wagner eu falei também com uma das atrizes que é a Juliana Preto ela tem quase 40 ela é solteira solteira né atualmente e aí ela também além de ser atriz além de estar vivendo ali a personagem ela também vive e convive com amigas e com toda essa questão no dia a dia particular dela por isso que eu falei e quis entrevistá-la e trouxe a entrevista dela aqui pra você vamos lá então vamos conhecer como é a personagem de uma das mulheres da peça quase 40 vamos lá falar com a Juliana Preto Ju respondendo a primeira pergunta é primeiro lugar a personagem foi feita é por um autor que é meu amigo amigo de quase 20 anos que me conhece muito e que quis homenagear cada uma das atrizes todas nós somos amigos somos amigas e amigos há muito tempo então Julieta que é minha personagem tem muito de mim mas o objetivo central dela na peça é ter um filho é algo que eu não tenho mais intenção pelo menos biologicamente não tenho 37 anos estou no quase 40 e e sinto sim os os preconceitos as dificuldades de ser uma mulher divorciada e não ser solteira eu não sou divorciada mas que não teve filhos e que eu tenho já uma carreira sou artista que já envolve um monte preconceito sou muito independente tenho minhas ideias tenho minhas opiniões e luto por elas então eu pago preço pago mas eu acho que é um bom preço pela minha liberdade e pelas minhas convicções então é um tema que mexe muito comigo porque eu estou ali vivendo eu sou mulher tenho quase 40 não namoro não sou casada não tenho filhos então eu estou inserida completamente nele bom a Juliana ela fala que a solteira é divorciada mas eu pessoalmente acredito que todas as mulheres divorciadas hoje elas são solteiras porque elas não estão no relacionamento então você não está no relacionamento é uma pessoa solteira e que convencionou-se usar o termo divorciado o termo solteira e também há toda uma discriminação sobre esse tema sobre o título divorciado ou o título solteira bom e é por isso que eu também nesse bate-papo rápido que eu tive com a Juliana eu quis saber a opinião dela sobre os direitos da mulher e toda essa trama e tudo que tem a ver com a trama que ela apresenta lá que a personagem Julieta apresenta na peça vamos lá ver o que ela me contou sobre isso direito das mulheres eu acho que a gente está sempre lutando 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 para ter nossos direitos os poucos que a gente conquistou mantidos e muitos ainda serem conquistados como igualdade de salário como não ir numa entrevista e não ser perguntada se você pretende engravidar ou não te contratarem para você ser mulher por acharem que você vai faltar mais quando você é mãe ou porque você eu já ouvi isso de um empregador você está na idade fértil você pretende ter filhos são preconceitos sem fins assim então direitos a gente sempre vai estar ali lutando por eles e segurando o filme para não perder os que a gente já tem essa é a opinião da Juliana Preto atriz da peça quase 40 na opinião dela então há vários direitos que estão aí camuflados ou diminuídos ou eliminados sobre a mulher né quando há esse grande preconceito aí na opinião dela mas por fim eu fiz uma última pergunta para que ela nos contasse melhor qual que é a opinião dela sobre tudo isso vamos lá ouvir uma coisa muito legal de ser dita sobre o direito das mulheres é que rolou agora né com Hollywood se movimentando contra o assédio e vindo algumas mulheres um pouco mais velhas e tal que tiveram que viveram a parte a fase da libertação da mulher sexual elas serem um pouco contra porque elas têm muito medo de cair a gente cair de novo naquela coisa do puritanismo né da mulher da mulher não ter o direito de sentir prazer ou de transar se tem vontade mas fato é a gente tem esse direito bem mais do que antes mas a gente ainda não tem a gente é muito julgada por isso então nossos direitos ainda são meio nebulosos repito há que se manter sempre com os olhos abertos atentos pra gente não perder o que conquistamos e lutar por por mais e mais direitos mas eu acho que a igualdade de gênero a gente ainda tá longe de conquistar é um longo caminho mas a gente não pode desistir é uma conversa né uma afirmação aí motivadora esperançosa pra todos homens ou mulheres percebam como ela fala do ter direitos e exercitar esses direitos né há de fato uma diferença se aquele direito tá lá na lei mas se na prática eu tenho aquele direito tenho acesso a ele ou eu exercito aquele direito de alguma maneira bom depois de todas as informações aí que vocês ouviram eu vou te convidar pra gente dar uma menisada nisso tudo ouvir algumas musiquinhas e depois eu volto pra te explicar e dar mais um alento em toda essa história vamos lá vamos ouvir um pouco de música Rádio Geek Olá Geeks bem-vindos ao Minuto dos Compulsivos na Rádio Geek nossas pílulas semanais de empreendedorismo está pronto pra dica de hoje então vamos lá um fenômeno bastante curioso que aconteceu nos últimos 15 anos foi a formalização da economia há aproximadamente 15 anos nós tínhamos 70% da economia na informalidade esse empreendedor informal ele não conseguiria por exemplo ter benefícios pra ele como seguro-saúde aposentadoria e tal não conseguiria também conseguir um dinheiro em banco pro seu negócio crescer bem como teria dificuldades pra fazer qualquer tipo de interação com outras empresas pois estava na informalidade após esses 15 anos essa curva inverteu e hoje nós temos 70% dos empresários na formalidade o que faz com que os negócios possam crescer mais e que eles possam ser vistos pelo governo e pelas entidades de fomento assim eles tem mais condição de crescer de se estruturar e garantir que o seu negócio se perpetue ao longo do tempo a formalização e a capacitação são dois grandes vetores para que qualquer empreendedor siga em frente e esse foi o Minuto dos Compulsivos na Rádio Geek se você tem alguma dúvida sobre empreendedorismo pode enviar uma mensagem de texto ou de áudio para o WhatsApp da Rádio Geek 973136617 código diário é 11 eu sou Alessandro Saad e a gente se encontra na semana que vem agora ficou muito mais fácil pra você interagir com os apresentadores da Rádio Geek WhatsApp da Rádio Geek 11 973136617 você pode mandar uma mensagem de texto ou mensagem de voz e participar ao vivo da nossa programação 11 973136617 anote e participe Rádio Geek apaixonados pelo que fazem você está na Rádio Geek não desliga não viu meu estamos de volta vamos lá vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente falou no primeiro bloco sobre esse importante assunto que é pauta mundial até mesmo como me lembraram aqui foi tema da revista da Forbes né do último ano a capa foi exatamente o assédio às mulheres então percebam como é um tema que vai né dos milionários até uma classe menos desfavorecida está presente bom o que a gente tanto falou nessa entrevista aí com o diretor e com a atriz da peça quase 40 é sobre a mulher e a questão da discriminação o tema em pauta é a solteirice então essas mulheres ao chegarem aos seus 30 e 40 anos e ainda se encontrarem solteiras são alvo aí de algumas chacotas de alguns assuntos né e todo mundo vai ficar falando é aquela tia que fala aquela avó que fala mas como assim não tem namorado mas como assim ainda não casou o que que tá acontecendo né outro dia até me falaram o seguinte ah você é homossexual por isso que você não está casada e você não vai casar então assim os assuntos e os os termos e as conversas são as mais variadas possíveis mas há sempre por trás essa questão da discriminação e é sobre isso que eu vou fazer o link aqui com o direito bom nesse assunto o que que será que exatamente é a discriminação nesse assunto e em tantos outros aí será que você sabe me dizer com exatidão quando há um ato de discriminação e quando não há um ato há um ato apenas uma liberdade de expressão né afinal será que aquela sua tia pode falar pra você nossa você não casou ainda você vai ficar solteira você não namora ela pode falar essa frase aí com uma indignação e isso ser apenas uma expressão livre expressão das ideias dela ou então esse fato pode ser considerado um ato de discriminação e até então ser levado a análise do direito quem sabe até um possível crime aí nesse diálogo será que isso existe como que é qual que é esse limite entre o que é um crime por exemplo e o que não é pra isso a gente precisa pensar um pouquinho e o primeiro passo é você entender o que que a lei define o que que a lei protege e como que a lei gosta desse tema aí e por onde que ela caminha vamos lá discriminar algo discriminar alguém é estabelecer uma diferença é colocar alguém de lado alguma coisa de lado tirar alguém do grupo vamos dizer assim né mas quando que isso pode ser feito então tem um exemplo bem básico se você estiver diante de um processo seletivo de uma seleção imagina se um teste para bombeiros de uma cidade acho que até já usei esse exemplo outro dia aqui se você tem nesse teste para bombeiros o teste fala o seguinte olha eu eu estado né são paulo quero contratar pessoas entre 18 e 35 anos para exercer aqui uma função como por exemplo de um policial militar bombeiro será que a lei pode fazer essa diferença ela pode fazer essa determinação olha eu vou separar todas as pessoas que tem abaixo de 18 anos e acima de 35 né que eu falei se dentro desse limite aqui eu quero eu vou permitir que estejam no processo seletivo fora dessa idade eu não quero e eu vou discriminar todas as outras pessoas será que a lei pode fazer isso a regra é bem simples a lei pode fazer essa diferença quando houver uma correlação com o que ela pretende então se ela pretende buscar pessoas saudáveis né com porte atlético ou enfim de alguma maneira que tenha ali uma saúde uma vitalidade necessária comum ali para fazer essa atividade como por exemplo ser bombeiro ela pode então estabelecer um limite né mínimo e máximo de idade nesse processo seletivo seria estranho às vezes elas contratar um idoso de 99 anos por exemplo para exercer a função de bombeiro porque ele vai ter que subir descer andar caminhar correr e nem todos os idosos ainda que haja uma parcela muito saudável né muito atleta a maioria deles já não está nesse pote físico nesse condicionamento físico então é aí que a gente vê essa relação quando há uma discriminação uma diferenciação e ela existe né um porquê existe uma justificativa plausível ok ela é perfeita ela é válida e a lei está ali favorecendo mas quando não há uma justificativa aí nós estamos diante de uma diferenciação ilegal e a lei proíbe esse fato já como a Juliana nos contou aqui na peça ela trouxe alguns exemplos né que estão ali presentes tanto na peça quanto na vida pessoal quando ela fala que um empregador ele ao perguntar se uma pessoa é casada ou se uma pessoa se a mulher no caso é casada ou tem filhos e estabelecer uma diferença pra isso será que esse empregador está agindo de acordo com a lei ou será que essa sua atitude é ilegal e até ele pode ser punido de alguma maneira bom aí a gente precisa analisar exatamente quem é esse empregador quem é esse contexto né como que ele está fazendo essa seleção essa entrevista e avaliar se realmente há um fundamento pra aquilo então se ele quer um contratar um profissional que por exemplo fique rodando de várias e várias cidades no mundo inteiro mesmo num grande estado essa pessoa talvez seja melhor que seja solteira do que casada porque ela vai ter aqueles laços familiares que de alguma maneira serão interrompidos ou suspensos aí por alguns dias né se essa viagem se esse trabalho durar um ano dois anos enfim então percebam que é algo bem particular que precisa ser analisado a gente não pode analisar que toda essa conduta toda essa determinação então sempre que o empregador perguntar se a pessoa é casada ou não é ele está cometendo o ato contra a lei às vezes não às vezes há uma relação né plausível ali que justifique essa diferenciação e justifique ele optar olha eu quero apenas pessoas solteiras né se houver ok está legal se não houver razão para essa diferenciação então nós estamos diante de um ato que há sim uma discriminação e aí em diante é preciso muita cautela né porque nem tudo é assédio moral nem tudo a lei pode proteger ou nem tudo a lei está proibindo de alguma maneira é preciso avaliar exatamente o caso entender que há sim um comportamento cultural de uma discriminação a mulher então ela recebe às vezes salários menores ela recebe um comportamento um tratamento diferenciado simplesmente pelo fato de ser mulher e é pra isso que a lei existe e é por isso que a lei proíbe essas diferenças essa discriminação aí né então se eu tenho um cargo por exemplo um emprego em que tanto faz ser um homem quanto uma mulher que realiza aquela função não precisa de algum atributo feminino ou de atributo masculino tanto faz ser um ou outro e mesmo assim há uma diferença seja de salário ou seja uma conveniência ali prefere-se homens porque não prefere-se mulheres não não optam por mulheres por que isso qual que é o motivo disso qual que é a razão se não há uma razão tão clara assim então sim nós estamos diante de um ato discriminatório que é proibido pela lei aqui no Brasil mas como eu falei esse é o primeiro passo pra gente analisar as condutas a outros aí envolvidos mas é sempre um pouco de cautela que eu sugiro nessa hora nesse momento pra gente poder refletir exatamente diferenciar um pouco o joio do trigo vamos dizer assim e a peça de teatro como qualquer outra a peça de teatro que a gente comentou como qualquer outra peça de teatro é o importante aliado porque leva a reflexão então se a gente tanto fala do direito à mulher nessa semana de março que tem o dia internacional da mulher muitos até comentam será que a gente ainda precisa desse dia o que ainda está ocorrendo no mundo como será que a mulher já está alcançando essa paridade essa igualdade é importante a gente refletir porque a gente quer essa igualdade de que maneira que essa igualdade ela pode ser exercida será que tem que ser por meio de violência ou a gente pode refletir construir juntos essa adaptação esse tema ele é bem polêmico ele é bem digamos assim com várias arestas não tão simples de ser elucidado da gente comentar mas é uma boa proposta a gente começar a pensar nisso né porque afinal é um tema geek e os apaixonados pela questão da mulher do feminismo essa questão de gênero aí tão nova eles com certeza tem muitos argumentos que podem nos levar a uma nova reflexão e a uma nova construção para o dia a dia esse é o meu convite que eu faço para você vem aqui entre na seja apenas mídias sociais da rádio geek no hashtag geek ao vivo seja mandando uma mensagem para o whatsapp no 11973136617 enfim de qualquer maneira venha apresente seu comentário conte a sua história para mim é importante eu conhecer o que você pensa sobre isso e se você achou já olha tudo que foi falado aqui no programa dessa semana importante algum amigo seu deveria ouvir vai lá no SoundCloud em breve vai ter lá o podcast do programa e aí você pode baixar mandar para quem você quiser e a gente vai levando esse bate-papo adiante até porque como eu falei é um tema mundial né tem um novo documentário que em breve aí vai estar à disposição já vai ser liberado vai ser lançado que ele comenta exatamente isso a solteirice e de mulheres de diferentes países ao redor do mundo isso justifica o que a gente falou no começo do programa né que é um tema que não é porque está na Forbes que é importante não ele está no dia a dia aí de todo mundo e é preciso olhar ele com bons olhos a gente entender o impacto no nosso dia a dia até porque a lei protege aqueles que querem entender evoluir e querem garantir essa igualdade de gênero aí pra isso também quem quiser mais informações eu sugiro alguns insights alguns caminhos aí na nossa agenda cultural que eu vou falar agora pra vocês vamos lá bom a minha primeira notícia aí nosso papo de hoje dessa agenda é te apresentar a OAB a OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil ela é dividida nos vários estados né então existe o Conselho Federal existe a OAB central lá em Brasília mas há também cada estado a sua própria ordem né a sua própria OAB eu como advogada pertenço aos quadros da OAB pertenço também a Comissão da Mulher da OAB São Paulo nessa comissão você pode entrar no site tá oabsp.org.br seja aqui de São Paulo ou então você acessa o site da OAB do seu estado e lá você vai poder acompanhar todos os trabalhos que são feitos em prol da mulher então há vários debates que não feitos apenas por advogados ou por membros do judiciário essas comissões elas geralmente fazem algumas palestras seminários encontros que promovem o que? a presença ali de mulheres de diferentes cenários sociais então você vai encontrar com jornalistas você vai encontrar com mulheres que tem uma atuação internacional também né de empresários enfim diferentes atividades você vai ter no andar de casa você vai ter todo mundo que tá ali pensando e refletindo sobre o tema da mulher sobre esses diferentes temas né a gente fala de direitos das mulheres mas a gente tem muito espaço e muita questão ainda pra crescer pra se desenvolver nesse assunto por isso que eu chamo faço o convite pra vocês porque nós precisamos de homens e mulheres para colorir aí o nosso encontro e todos esses seminários as palestras que são feitas né pra gente poder avançar construir uma nova ideia um novo caminho e aí ir dinamizando cada vez mais tá bom a AB é uma instituição que tem um importante destaque no cenário internacional por tudo que ela já fez seja na época da ditadura seja nos dias atuais então é importante você conhecer e você participar acesse o site lá você vai ter uma agenda especial de eventos e você vai poder acompanhar independente de você ser um advogado uma advogada ou não se você também é uma advogada venha e participe além disso claro que eu vou deixar os dados da peça do quase 40 né pra você que quer ir lá corra que até o dia 31 de março a Juliana Preto e o Wagner estão lá na peça que fica no teatro Vira da Lata na rua Apinagés 1387 em Perdizes aqui em São Paulo eles estão lá todos os sábados às 19 horas o ingresso é no site ingresso.com vale a pena assistir vale a pena refletir e se divertir com essa comédia como eles nos contaram bom esse foi o nosso papo de hoje eu espero que você tenha gostado eu espero que tenha trazido aí um novo oxigênio pra suas reflexões pro seu passatempo pro seu dia a dia e esteja à vontade pra comentar pra adicionar pra trazer novas pautas aqui pro programa ele é um programa de construção com você também aqui a gente explica como a lei funciona e como a lei tá aqui pra te proteger até mesmo para as mulheres para os homens para todos nós muito obrigada pela sua participação muito obrigada por você estar aí do outro lado a gente se encontra na próxima semana tchau 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 tchau